Bom pessoal do canal de DrasTV, ou DrasTV, vou estar passando para vocês uma transformação que eu tive que fazer como o pessoal que usa o Megabox 3000, original, conforme vocês podem ver, Megabox 3000 Full HD Twin E, que é um aparelhinho muito bom, mas ele não está funcionando com a atualização original, está fora, já tem tipo uns 3 meses que eu estou com esse equipamento parado, e hoje dia 5 de 1 de 2016, eu acabei por fazer uma transformação dele no Freitoi, e ele está funcionando por SKS perfeito, então eu vou estar fazendo essa transformação para vocês estarem vendo o modo de fazer, e vou deixar o arquivo de fazer a transformação embaixo do, na descrição do vídeo. Então, conforme vocês podem ver, eu estou com ele com o cabo de alimentação, o cabo de HDMI para visualizar na TV, e o pendrive já para os arquivos que eu preciso para fazer a transformação. Na realidade, eu já transformei, já botei ele para funcionar, e ele já está funcionando. Nós vamos fazer uma retransformação nele, depois de transformado, voltar ele para o primeiro arquivo, o segundo e o terceiro, para vocês verem o modo de fazer essa transformação. Então, vou botar ele aqui, vou posicionar direitinho aqui. Ele como um Megabox 3000, você vai partir com ele usando os arquivos, a função pelo controle original, final, depois tem que ter o controle do Bravíssimo, porque essa transformação é a mesma que é colocada no Bravíssimo Twin, no Bravíssimo Mosca, no America Box, entre outros aí que são compatíveis. E esse aparelho da Megabox, o Mega 3000, esse é compatível com os arquivos. Então, vamos estar fazendo essa transformação. Vamos estar descendo aqui até o upgrade by USB. Vamos estar entrando aqui. Vamos pegar e vamos deixar lá em cima em Alcode. O primeiro arquivo a ser colocado é o ponto de partida, o S926 Plus. Vamos estar procurando ele. Esse ponto de partida que está escrito é o S926 Plus. Todo mundo sabe que o ponto de partida tudo começa com o S926. Vamos colocar ele, então. Deu o arquivo inválido, por causa que ele já está transformado em novas transformações. Então, no caso, se você tiver original, ele vai aceitar. No meu caso, que eu já coloquei, eu já fiz a nova transformação, eu tenho que desfazer tudo de novo. Aí eu vou lá em cima, pego o Mindcode e boto o Mindcode para fazer essa, esse, para voltar para o início de estar fazendo essa transformação. Deixa eu pegar aqui por Alcode, desfazer transformação e vou colocar esse aqui. No meu caso, é diferente. No meu caso, eu já transformei. Estou tentando retransformar ele de novo, mas ele já está transformado. Então, ele já está em uma transformação nova, que eu tenho que voltar para poder mostrar o procedimento para vocês. Eu poderia só explicar o arquivo. Eu poderia só explicar o arquivo que eu botei o ponto de partida, depois eu botei o pat e depois eu botei o arquivo do freitói, mas eu quero fazer mostrando na prática, como eu sempre faço, a transformação e mostrar ele, se tudo correr certo, que eu não der algum erro e matar o aparelho, mostrar no final do vídeo ele funcionando. Ele está se rir. Inicializando. Vamos guardar ele ligar. Bom, destransformamos ele. Agora nós podemos pegar um Torx. E grade by USB. Vamos tentar agora lá no Alcode, tentar o ponto de partida. Vamos ver se a gente consegue. Ponto de partida. Pronto. Agora vai dar. A gente desfez nova transformação. É como se voltasse para o... Para aquele... Início. Do Main Code por Main Code. Mas, dependendo da transformação, ele não aceita. Ele tem que desbloquear ele. Destransformar a nova transformação. Para carregar os novos arquivos de novo. Então, carregamos o S926 Plus, que é o primeiro arquivo para fazer a transformação. Agora, vamos pegar o arquivo PATH. Tem que colocar ele por... Lá na última transformação, ele não dá aquele erro. Acha, que o pessoal fala lá. O ASH. Tem que estar colocando esse arquivo PATH. Ele é o segundo arquivo que é colocado. Vamos deixar ele carregar. Caso ele não venha essa tela, aguardando um pouquinho, depois que ele se reinicializar, que fica travado no Vivo Box. Fica apertando a teclinha vermelha do controle, que ele vai abrir o menu lá. E você vai dar continuidade normalmente. Então, como ele abriu, a gente vem aqui em Update. Upgrade by USB, deixo aí em Alcode. Vamos procurar o arquivo PATH. O 2 é o PATH, o S928 PATH. Vamos dar um começo nele. Pode clicar aqui sim. Lembrando o pessoal que não é inscrito no canal aí, estão se inscrevendo aí no canal. Se inscrevam logo abaixo do vídeo, no botãozinho vermelho aí. Se inscreve, para sempre que tiver novos vídeos, vocês vão ter já ali, inicializar ali no seu canal ou no YouTube. O logado já vai estar nos primeiros vídeos, nosso último vídeo que a gente fez aí. Vai estar ali, um dos vídeos vai ser nosso. Se quiser estar dando um like positivo, um curtir aí, estar compartilhando o nosso vídeo nas suas redes sociais, estará nos ajudando bastante aí o canal a ser mais divulgado, mais conhecido. Aqui nessa tela, estou com o Free, aguarda um pouquinho. Agora nós vamos colocar o terceiro e último arquivo da transformação. Vamos estar colocando agora de novo em UPDATE. Entra em UPDATE. Vamos em UPDATE. Vamos em UPDATE. Vamos em UPDATE de novo. Deixa aqui em UPDATE. E agora vamos estar colocando o FREY TOY, IKS e SKS, transformando ele, esse terceiro e último arquivo da transformação. Pode carregar o arquivo e estar fazendo o carregamento dele. Em seguida, vamos estar conectando os cabos e fazendo busca de canais ali, configurando. E já vamos botar ele para funcionar. Vou deixar ele carregar o arquivo. Agora ele vai se reinicializar. Vamos estar conectando os cabos e configurando ele, fazendo busca dos canais. Já está transformado. Vamos botar a operadora no torneiro 1. Vamos estar fazendo busca. Depois a gente coloca a antena no 2 para pegar as chaves. Primeiro vamos fazer busca. Agora que você chegou nesse ponto dessa transformação, você vai estar entrando em TOES. Vem aqui em FACTORY SETTING. Vamos estar entrando e vamos fazer um RESET dele aqui de novo. Vamos resetar ele, limpar tudo. Não interessa o que tem aí, o que foi colocado. Vamos tirar tudo. Nós vamos estar colocando o que nós queremos no aparelho, não o que está ali. Agora vem em instalação. A conexão da antena, vamos deixar em dual diferente. Caso não esteja ali 1 e 2 diferentes, troca lá em cima para ficar os dois estativos ali acesos. Na lista de satélites, você pode estar deixando o satélite ali do Starolio. Esse Telstar 14, no 63, pode estar desligando ele. No Amazonas pode também estar desligando. Eu vou usar esse 58 para desbloqueio. Vou fazer um teste aqui, no Turner 2 ou Amazonas também. Ver se está funcionando. Esse 43 nós vamos usar. O SPASAT está desativado. Podemos deixar o CS4, ver se está funcionando. Podemos deixar o Intel 723 também, no 53W, ver se ele está funcionando. E se tiver mais algum aí, a gente desmarca. Vamos dar uma conferida. Vamos deixar apenas o que a gente quer. Beleza, não tem mais nada. Vou dar um exit daqui. Aqui, na antena Setup. Vamos entrar aqui. É DNB1, Starone. Aqui, Universal. Essa frequência aqui, vem aqui. No meu caso, eu tenho porta de SEC. A minha porta é a porta 1. Vamos dar um exit daqui. Vamos descer aqui na lista de TP. E vamos, todas as TP, vamos estar apagando. E vamos acrescentar ou deixar apenas uma. Então, para deletar, vai no amarelo. E vamos estar deletando aí, esses transponders que estão fora. Estão fora não adianta estar aqui. Vai buscar canal e não vai abrir. Estão fora não adianta estar aqui. Vamos ver quantos tem. Tá. Vamos fazer assim, então. Vamos apagar tudo. Vamos deixar só um. 12,220. Vamos deixar só 12,220. Não, vamos deixar só o primeiro. Vamos deixar só o primeiro. Apaga essa. Apaga essa. Apaga essa. Vamos deixar só o primeiro. Vamos deixar apenas a 12,079, que a primeira frequência do satélite está clara. Vamos dar um exit daqui, uma vez. Para salvar sim. Agora nós vamos estar buscando a busca em um satélite. Aqui nós vamos estar trocando aqui para o Accurate Scan. E vamos mudar um buscar. Vamos aguardar carregar os canais aí. Para... Na busca cega. Vamos ver quantos canais está abrindo aí o nosso freitói. Lembrando ao pessoal aí da região próxima à Guaíba, no Rio Grande do Sul. Então, caso precise de suporte, precise de algum apoio aí, apontamento, atualização, transformação. Precisar instalar aí o seu Azébox que você comprou. Ou se quiser comprar o equipamento completo aí. Entra em contato comigo aí, que a gente troca uma ideia aí e vê como que faz aí essa instalação aí. A sua casa aí, residência, sítio desse equipamento aí funcionando lá na sua casa. Ele acabou pegando aqui, ó, na busca cega, o primeiro transponder, o 11 e alguma coisa lá. Esse transponder 11 e alguma coisa, todos eles, aqueles canais que abriram lá, não vão funcionar. Mas, quando entra na linha 12.000 e alguma coisa, os mesmos canais vão estar aqui na nova lista e vão abrir. O que a gente faz? A gente vai lá depois, pega aquele transponder que a gente não quer que funcione, deleta eles. E aí eles vão sumir, aqueles transponder, alguns na parede já somem até os canais daquele transponder. Vai ficar só os canais normal que vão estar abrindo, porque por enquanto está aparecendo a frequência que parte de 10.974, que é a primeira frequência do satélite, e vai até a última, a 12.680, se não me engano, nas últimas aí, das novas que estão funcionando. Então, uma busca cega vai entrar do início ao fim e vai abrir muitos canais que não vão funcionar. Pode ver que abriu 371, são 240 canais, ó. Vamos mudar um end aqui. Agora vamos estar dando um end aqui. Vamos descer aqui embaixo na lista de transponder. E vamos estar pegando aqui tudo que não dá sinal e vamos apagar. Vamos ver aqui. Esse 11, 0, 1, não está funcionando. Vamos apagar. 11, 0, 50, vamos apagar. 11, 90, vamos apagar. 11, 170, vamos apagar. 12, 0, 59, não está dando sinal, vamos apagar. 12, 221, pronto, está funcionando. E esse primeiro, 12, 0, 79, também está dando sinal. Então, beleza, esses aí podem estar deixando. Uma vez. Agora vamos sair de tudo. Agora vamos estar testando o Amazonas. Não, o Amazonas está em manutenção hoje. Não vai dar para nós testar. Então, vamos estar testando o 53. Vamos entrar lá no satélite, ver se ele está no transponder tudo certinho, ver se ele está funcionando. Aí vamos em menu. Aí vamos em menu. Instalação. A lista de satélite. Vamos descer aqui para o 53. Embaixo. 53. Tá, está certo. Vamos sair daqui. A antena C-Tube. Vamos trocar lá em cima do 1 para o 2. No 2, vamos descer aqui e vamos procurar o 53. O 53. O 53 é o 7,23. Descemos aqui. Não está dando sinal. Então, nós vamos... Vamos estar colocando, então, o transponder para ele. O que a gente faz? A gente sai daqui. Na lista de TP. Lá em cima, no Star Oni, nós vamos trocar. O LNB2. Vamos para o... Até o 7,23. Essa não está dando sinal, então vamos deletar ela. Amarelo. Beleza. Agora vamos adicionar. O 23. Deixa eu olhar qual é que é o... Tá. O Intelsat 23, o 53W. O transponder é 11.910. 11.910. O symbol rate dele é 6.500. É na horizontal. Vamos salvar. Vamos dar o Exit. Salvar. Agora vamos lá ver se ele vai dar sinal. Ele é em LNB2. Vamos selecionar agora. Vamos passar aqui, 23. E ele não está funcionando. Não está mostrando sinal, pelo menos. Vamos sair de tudo e ver se ele não está funcionando. Porque às vezes ele não mostra sinal, mas funciona. Não, mas não. Então a gente testou o Intelsat 23 e ele não está funcionando. Vamos testar agora o SES 4. Não Exit. Menu. Instalação. Vamos trocar lá em cima para o LNB2. E vamos para o SES 4. Ó. Universal. 12.036 na vertical 6510. Ele não está mostrando sinal, mas o transponder está aí. Vamos dar Exit, ver se não está funcionando. Aqui o SES 4, às vezes você aguarda um pouquinho. Ele demora a fazer a conexão, pegar as chaves. E ele já começa a trabalhar. Sozinho. Tipo, vem o sinal e corta. Vem o sinal e corta. Vem o sinal e corta. O que acontece? O aparelho fica acendendo, apagando a luz do desbloqueio por um determinado tempo. Depois ele acende e fica aceso. Em seguidinha começa a funcionar. Mas às vezes ele não está funcionando mesmo. Como a gente depende de tempo, nós não vamos ficar esperando. Vamos logo partir para a outra. Já que o SES não está funcionando, vamos estar testando o que está funcionando. Que é o IntelSat 21 no 58W. Vamos colocar ele. Vamos lá em instalação. Vamos para o LNB2. Vamos botar o IntelSat 21. LNB2. por 29,62, vamos acrescentar um transponder aqui, que pode ser que ele não esteja o transponder correto, vai na lista de TPE, vai em cima, troca, procura o Intelsat 21, vamos adicionar um transponder, que é 12075, 12075, desce por 29,62, 29,62, isto é vertical, vamos salvar, vamos dar um exit, vamos salvar, agora vamos lá para a antena, vamos para o LNB2, desce, vamos para o Intelsat 21, vamos estar trocando para este outro transponder, beleza, vamos dar um exit de tudo, tá, agora que foi tudo acertado, vamos desligar ele, vamos tirar a alimentação, cortar todo o vínculo do aparelho e vamos estar aguardando um pouquinho aí, pelo menos uns 30 segundos e vamos reiniciar, reinicializar o sistema. vamos aguardar ele ligar, para ver se ele vai estar funcionando. vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá. 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 pessoa fez para fazer a transformação, e aí ela vai e faz e dá errado, depois ela pega e reclama que não deu certo e depois fica afabadinha, apressada, como diz o velho ditado, apressada para comer cru. Então é o seguinte, vamos estar trocando alguns canais aí, mostrando que a transformação foi um sucesso, vamos mostrar aí os canais de HD, eles estão funcionando e os outros normais, e está rodando perfeito pessoal, perfeito, muito bom, lisinho, sem travar, esse aparelho, o Megabox 3000, esse Full HD Twin é um aparelho muito bom, na época de seu tempo ele era um aparelho dos melhores, que existia top de linha, muitos outros no mercado tem até hoje, aí são cópia dele, é um aparelho mais antigo, né, que está na linha lá do do Megabox 3000, e depois veio os Megabox 5000, e depois veio os MG1, MG2, MG3, MG4, MG5, MG7, hoje a gente tem, e tudo são cópia desse aqui, que é um aparelho muito bom, bem estável, show de bola mesmo, então mais uma transformação aí, feita com sucesso aí, por nós do canal de Drás TV, espero a compartilhamento aí, da transformação do pessoal aí, está dando um like positivo, quem não é inscrito no canal pode estar se inscrevendo, e vamos que um abração, vamos dar por encerrado o vídeo, e é isso aí.